A Whale Eagles está de volta, num formato um bocado diferente. Hoje em vez falarmos de Fórmula 1, vamos fazer uma review a F1 Exhibition em Londres. Esta malta é muito viajada e o painel do Awego foi passear a terras britânicas. O que é que tu achaste, Miguel? Vou-me abster de certos adjetivos, tens em conta o dia em que estamos a gravar hoje. Mas posso adiantar já a minha nota, que é um 9 em 10. Fomos ao iPhone Exhibition em Londres. Aqui a minha pessoa foi com o VIP Ticket. Pois. Se recomenda. Há pessoas que têm prendas, outras não. Exato. Obrigada à Nerma por patrocinar a diferença entre o bilhete normal e o VIP Ticket. Podemos começar já pelas vantagens do VIP Ticket. Não usufruí propriamente de vantagens, tirando uma que já vou lá chegar. Porque filas não encontramos. Nós tínhamos a nossa reserva para as 11 e meia da manhã. A senhora da entrada, uma bacana, que nos viu com camisolas de F1 às 11. Mas, venham daí, eu até vos deixo entrar mais cedo. Porque isto é muito fixe. Venham, venham. Sim. Portanto, foi muito fixe. Acho que pronto. Posso já dizer essa parte que é o staff todo. Era o coqueiro. Pelo menos aquele com quem interagimos. É verdade. Ao longo da exibição. Sim. Lá está. Não tive propriamente filas para lhes oferecer da parte da Vanessa ser VIP. Do não ter filas. Exato. Recebi uma tote bag, um Lanyard, que era onde trazia o VIP pass penderado. Trazia um pino, um póster. Não é o póster. É pronto. É um póster muito... É só alusivo à exhibition. Nós vimos pósters muito melhores na loja. Extremamente caros também. É uma pena. Estavam há uns muito bons. Sim. E aqui é o ponto. Normalmente nestas exibições há aqueles spots para tirar fotografias com o green screen. Exato. E ninguém nos informou à entrada que o meu código dava acesso gratuito às fotografias. Sim. E o staff lá dentro não estava a fazer como deve ser essa parte. Apesar de andar com o VIP ao pescoço. E portanto usaram sempre o código do resto do grupo que as suas fotos tínhamos que pagar. A sorte é que a senhora do Balcão no Fim, quando eu lhe fui perguntar pelo meu saco de merchandising, perguntou-me pelas fotografias e quando lhe explicámos a situação toda ela passou-as para o meu código para termos então as fotografias gratuitas. Portanto, malta, se comprarem o VIP Ticket tenham em atenção que se houver malta no vosso grupo que não tenham o VIP Ticket usem sempre o vosso código. porque senão depois apagam as fotos ou a senhora do Balcão tem trabalho em trocar se tiver boa vontade. Sim. E ainda tem que reclamar com a malta que não anda a fazer o trabalho devido. Isso é um conto que podia ser mais esclarecedor a questão do VIP até mesmo ao longo da exibição toda. Nessa questão que tu já referiste, lá está o próprio póster. É um póster engraçado, digamos assim, da exibição, mas pelo preço que pagas a mais no VIP podia ser um póster dos outros que lá estavam, daqueles que custavam 90€. Exato. Exato. Houve essa desatenção também com as fotografias, que é uma desatenção, pronto. Mas prontamente corrigiram, era válido. E pronto. Para mim, se vale a pena comprar um VIP, acho que não. Para mim, na minha opinião, depois de tudo que se vivenciou, acho que não vale a pena. Sim. Se fosse num dia cheio de gente, a questão é, eu tinha o VIP e vocês não. Eu ia andar a passar filas à frente. Exato. E depois ficavam vocês para trás. Portanto, foi mais pelo saco de mostandais. A questão é, o que se calhar me atraiu um bocado foi porque eles iam querer edições limitadas de coisas. O Tottenham vai querer dizer que é uma edição limitada. Sim. Depois, onde eu vou deixar aqui as fotografias na edição, vão ver que é... Pá, é um saquinho preto a dizer a Fone Exhibition. Sim. Não é assim nada. Catita, mas... É. Não é nada por aí além. O póster também, pronto, é um bocado alusivo à imagem toda que está associada à exibição. Portanto, também não é assim um póster com malta da grelha ou do campeonato, cáfra ou isso. Não é assim nada de especial, tendo em conta lá estão os pósters que nós vimos na loja depois da exibição toda. Sim, porque há uma loja no final onde se pode comprar merchandising. Não só da exibição, da exposição, mas também das equipas. E sim, efetivamente, havia algumas coisinhas que podiam caber bem dentro do orçamento que eles para dar aos VIP e pronto, lá está. Ou então um voucher de desconto porque a única coisa que eu me arrependo de não ter comprado foi mesmo a t-shirt do Senna, mas que era carinha mais cara que as camisolas das equipas. Portanto, assim uma pessoa faz escolhas e pronto. E a gente também percebe, a gente também percebe o homem que está por trás daquela situação. Claro. Mas calma. Mas pronto. A exposição começa, pá, tem ali uma parte de início só com umas frases catitas, dos grandes. Ah, não está na cena. E depois subimos umas escadas muito vermelhas. Uma pessoa quase pensa, é pá, se calhar vou pôr uma exposição da Pencari. Exato. E até das primeiras coisas que vês é um carro da Ferrari, não é? É verdade. Sem querer fazer muito spoiler, mas sim, tens um Ferrari, tens um Lotus, um McLaren e um Williams. Acho que essa parte está bem conseguida na medida de tentar criar um primeiro impacto sobre o que foi a evolução. Porque a gente olha para os carros agora, e olha para os carros há 50 anos, e olha para os carros há 30 anos, mas tu... E diz, ok, é diferente. Ok, é muito diferente. Mas, às vezes falta aquele choque de estarem todos um ao lado dos outros, para se perceber o que realmente é diferente. Sim, tu até aqui, acho que não nos dá nenhum spoiler. Tu falaste da parte da aerodinâmica, a parte dos fundos, qual é que até se assemelhava mais à... Aquilo que temos hoje em dia, porque havia o fundo mais reto, não é? Sim, porque principalmente o McLaren, que é o do Micah Hackney, que campeão em 98, salvo erro, ou 99, ou 92, é um carro de fundo plano. Mas atrás está um Williams, se eu não me engano, que foi um dos primeiros carros da história da Fórmula 1 a usar o conceito que hoje se usa. Porque, entretanto, tinha sido abandonado, dos túneis de ventura, e do efeito de sol, e a aerodinâmica está toda para baixo, e por aí fora. Por isso, gostava de confirmar, não consegui. Parece-me, quase, de certeza, que é esse carro que estou a falar. E a ser, acho que é, diria o outro, bem sacado, e a primeira parte da entrada, acho que é bem conseguida. Os carros estão bastante detalhados, os carros estão absolutamente imaculados. Estamos aí. É isso. A seguir, acho que tivemos aqui um sítio que o nosso patrão do podcast, dono de estudo, de pôr de bolso, ia adorar. Que o nosso patrão não é tão entusiasta da Fórmula 1, mas há um troféu que ele guarda no coração. É verdade. E que estava lá. E esse troféu estava lá. O vélo do Sonic, estava numa vitrine. Codiado de outros troféus, também igualmente espetaculares. Sim. Diria que, comparando com o que o Leclerc levantou há uma semana e pouco, realmente aqueles eram muito bonitos. E o do Leclerc, aquilo, era um bocado fainho. Confio. Deixamos aqui um detalhe. Acho que, querá ser o detalhe, isto foi o Miguel que reparou. O troféu Silverstone já está gravado com a vitória de Luis Hamilton deste ano. Sim. Ah, sim. Porque, nessa vitrine, a esmagadora maioria dos troféus eram relativos ao Grande Prémio do Reino Unido, da Terra, da Grã-Bretanha. E, entretanto, o troféu tem gravado os dez nomes em espiral. Tem dez nomes por cada fila. Dez anos de vencedores. E, efetivamente, o 2024 já lá está gravado. Ou seja, Hamilton recebeu o prémio, gravaram o nome e voltou para o museu. É assim mesmo. A gente agradece que já vimos um troféu atualidade. É verdade. É verdade. E essa segunda parte da exposição, acho que também está bem conseguida e acaba, digamos assim, de uma forma bastante interessante, porque faz um bocadinho o percurso do que foi a Fórmula 1, até mesmo do que já se falou em episódios anteriores, que eram os correntes tirando prémios e protótipos, aquela célula corrida de Juan, salvo erro, que falámos aqui no episódio sobre a fundação da Fórmula 1. está muito detalhada, época por época, com fotografias sendo simpático e lisonjeiro extraordinárias. e acaba com, digamos, um pack, digamos assim, de duas reportagens curtas sobre dois homens que absolutamente, dois dos homens que lhe assinaram a Fórmula 1. Um deles em Dayane, Fernie Eccleston, o homem e Paulo Mal em Dayane, o outro já nos deixou há uns valentes anos, que é o dono, o dono não, o pai e o fundador desta marca que tu tens aí, Enzo Ferrari. Digamos assim, o vídeo faz a comparação, a análise aos dois, e que se coincidiram bastante tempo, durante o tempo, bastante redundância, e, claramente, não teríamos o esporte que temos hoje, se não fossem esses dois homens. Enzo Ferrari, porque criou o que é a Ferrari e o que foi a Ferrari e o que será a Ferrari, e Berni Eccleston, porque pegou numa competição, que era só os carrinhos a andar em pista, e, nos anos 80, revolucionou a modalidade com transmissão, publicidade, tudo o que se possa imaginar que, hoje, achamos que riqueiro é a ideia do Senhor. Por isso, acho que essa segunda fase da exposição, a história, o olhar para trás e o legado, entre outros, muitos outros nomes que são falados durante essa fase da exposição, acho que está. Mais onde estamos? Depois temos uma sala dedicada ao processo de construção dos cargos, ou desenvolvimento dos cargos, não é? Eu perdi muito tempo a olhar para uma suspensão frontal. É sim. É o que é. Mas era uma sala que já divide, dentro do processo de criação, a miniatura, salvo seja que vai ao túnel de vento, tinha o cockpit, a célula de segurança, os motores, outras questões de aerodinâmica, os malfadados dos pneus, e, depois, no centro da sala. Estava um grande e imponente RB16B. Exatamente. E acho que encaixa na perfeição, porque não sendo o carro perfeito de todos os tempos, não é? E não sendo sequer, para mim, o carro perfeito daquela época, mas é um carro, não era todo terreno, mas era muito, muito, muito competente em quase todas as pistas. Sim. E não sendo uma joia da coroa, acho que é. Acho que é. Encaixa bem. E é absurdamente enorme o carro ali visto mesmo à nossa frente. é, principalmente depois de termos passado pelaquela primeira sala, em que temos a noção do quanto eles mudaram, o tamanho é mesmo muito, pá, é uma diferença enorme em relação, por exemplo, ao primeiro carro de todos, que é o tal Ferrari, é uma diferença gigante, tanto no formato, fazendo a comparação entre PECAR e esse RB16B, mas também o tamanho, também é enorme. É, aí tem-se uma perceção até porque chega dessa sala com a memória fresca da primeira sala e tu vês que, porra, isto é enorme. Isto é realmente enorme. Acho que essa sala também está bem conseguida no ponto em que tens tudo que lá está é material autêntico. O motor da Mercedes que lá está com toda a questão das baterias, MGU-K, MGU-H, tudo autêntico. Há discos de travão e pastilhas de travão novos e gastos para saber a diferença. Há parafusos de suspensão, há suspensões completas, há travagem. Há alos, há asas frontais, asas traseiras. Aí também é um bom ponto de comparação que é o que eram as asas antigamente e o que são as asas de hoje. Dá para ver tanto bem que os carros lateralmente cresceram quase 50%. Essa asa depois tens na outra sala que é onde estão os outros dois carros que vinhamos. Sim, e que vamos falar mais à frente. Mas tu falas da forma como a sala está construída. Não só o facto de teres acesso a tanto material que é real, mas também a forma como está construída, que é que o carro está mesmo no centro. Ou seja, tu andas o tempo todo à volta dele a ver o resto que estás posto na parede que rodeia o carro. E quase te permite... O carro é a estrela da sala. E quase te permite tu fazeres. Ah, está aqui esta suspensão e estás 10 minutos a olhar para aquilo. E depois podes ir comparar com o RB16B e ver. Olha, isto é assim. Ah, está aqui a célula de segurança. Está lá uma. Ah, realmente isto está bem tapado quando depois não se nota a face, digamos assim, as características e as curvas da célula de segurança. Ou seja, quase permite ir olhar peça a peça e comparar com o carro. A sala está também bem montada. É uma sala super interessante com muitos dados sobre o que é a conceptualização, o desenho, o desenvolvimento dentro das fábricas. É bem conseguida também. Sim. Para mim, até não sei se não será a sala que eu gostei mais. A seguir, se eu não estou a errar, é quando vemos o troféu de campeão. Sim. Quando saímos dessa sala, vemos o troféu que pronto, já sabemos bem quem é que vira pela última vez. Exatamente. E que está atualizado, de facto. Está. É assim, a partir do momento que Silverstone 2024 estava atualizado, se não houvesse ali. Sim. Se o troféu de campeão não tivesse um 2023, seria muito estranho. Exatamente. Um belo troféu, diga-se de passagem. Eu gosto do conceito, e semelhante ao que acontece no MotoGP, que o troféu traz à memória todos os campeões. Em este caso, o troféu parece um vaso, porque se calhar é um vaso, ou um troféu à moda antiga. Se calhar é o mais parecido, talvez seja o troféu da Liga Europa, no formato. E tem também a assinatura de todos os campeões, desde 1950 até 2023. Obviamente será assinado pelo 2024. O troféu merece, se olhe, meia hora para ele. Tínhamos mais o que fazer, mas merece isso. Pois temos assim, eu acho que diria que é o sítio mais duvidoso. Que é uma zona com bustos. Sim. Mas nem todos. Nem todos parecem. Posso confirmar que há lá bustos que parecem o que era do Ronaldo. Exato. Isso foi o comentário que eu fiz antes de chegarmos à sala. Que eu vos disse se está ali uma sala estilo bustos do Ronaldo. É verdade. Porque, assim, quem for lá, eu acredito que vão ficar como eu. Estou há uma data de dias a tentar processar o busto do Hamilton. É verdade. Não vi o Hamilton ali. O do Prost também não está... Não está incrível. Não está não. Por exemplo, o Schmacker. Talvez, se calhar, o nariz esteja um bocado estranho. Porque o Schmacker do nariz meio torto. Talvez no busto tenha ficado mais para o narigão para a frente. É verdade. É verdade. O Senna vai que não vai. Está ali meio meio. Sim. Mas eu acho que o mais gritante de estranho é o Hamilton mesmo. Sim. Pois. Eu acho que ele nem orlhudo é. Eu até vou... Agora estou-me aqui a lembrar subitamente e eu acho que isto não é busto do Ronaldo. Quem via a Art Attack do início dos anos 2000 havia um busto falante. Percebo. Percebo a comparação. É o Hamilton. Pois. Percebo. Eu como assim agora e acho que estamos mais para isso. Percebo sim senhora. E faz sentido. Mas nisto entramos. Nisto entramos. Na sala mais colorida. Sim. Que é a sala dos pilotos. Digamos assim. Exato. Olha, eu gostei logo da parte inicial. Acho que é muito fofa. Que é o vídeo deles todos em pequeninos. Os que temos agora na grelha atualmente. Sim. E também aparece o filho de Schumacher. Assim como Schumacher a filmar o seu filho. Porque Schumacher para quem não sabe. Apesar de ser um dos melhores sempre. Não estava só a focar na carreira. Era um pai de família. Mas daqueles orgulhosos. Que quando não estava a correr. Estava a filmar as corridas do filho. Pode-se dizer que. Michael Schumacher. Pai. Foi Jorge Verstappen. Mas é bom. O resultado não é o mesmo. Mas vejo Jorge Verstappen é bom. É verdade. É mesmo isso. É uma sala muito fixe. Começa logo assim com o pan. Eu acho que foi a sala em que fiquei mais tempo. Foi porque vocês já estavam sentados à minha espera. Porque se não. Se continuassem a visita. E acho que há uma altura que vocês acabavam. Eu ainda estava para trás. Sim. E até. Houve ali uma parte final dessa sala. Que eu já acelerei um bocadinho. A visita entre aspas. Porque. Comecei a sentir. É pá. Já estou aqui mesmo. Há muito tempo. E eles estão a ficar ali. Penderados à minha espera. Talvez seja a sala que tem. Mais coisas para ver. Tem muita coisa mesmo para absorver. Tem. Capacetos. Exato. Cartos. A super licença do Max Verstappen está lá. Tem muita coisa também. Há. Há. Há coisas que estão autografadas. Pelos próprios. Sim. Temos. Uma data de capacete de Ayrton Senna. Sim. Bem como de outros. Tens ao centro. Aquele mostruário. Dos sete. Dos sete campeões da William. Exato. Tem uma parte dedicada aos. Aos que se perderam. Às vidas que se perderam na Fórmula 1. Sim. Que é um vídeo assim. É daqueles vídeos curtinhos. Mas com impacto. Que acaba com uma lista enorme. No ecrã. Sim. Com todos os que. Com todos os que ficaram por lá. O penúltimo é Julio Bianchi. Exatamente. O penúltimo dessa lista. Tem depois uma parte mais divertida. Que é. Vamos tentar ter os reflexos de um piloto. E falhar miseravelmente. Eu não sei. Qual é que foi o teu tempo. Mas o meu. Se não tenho erro. Foi 0.317. Portanto. Uma miséria. Foi 0.316. Foi 0.316. Pronto. Só para dizer que foi por um. Por um. Não. Mentira. Foi 0.316. Foi o meu primeiro tempo. Ao seguir foi 0.316. Pois. Eu só tentei uma vez. Porque. Havia muita gente ali à volta. E vocês. Lá está. Já tinham. Porque eu até. Tinha pensado. Olha. Isto tem aqui dois botões. Eu até chamava. O Miguel. Para fazermos dois. Mas. Tu já ias lá. A frente. Ah pá. Para as pessoas terem ideia. Está lá. Marcado. O tempo de. Ayrton Senna. E o de. Verstappen. Já não me lembro. O de Senna. Está lá de certeza. E o tempo de reação de Senna. Era de. 0.17. Eu fiz 0.3. Só para. E eu considero-me uma pessoa. Com reflexos rápidos. Mas dentro da normalidade. Pois. Eles são nígeres. Pois. Eles. Eles. É que são absurdos. Nós somos normais. Eles são. É absurdamente. Bom. E rápido. Ah. Sim. Essa sala. Pois. Acaba com a secção. De. Três rivalidades. Ah. Mas. A parte da sala. Que eu. Não é que eu gostei mais. Mas que eu achei bastante interessante. Assim. Não. Digamos bastante interessante. Mas que eu. Achei. Curiosa. É que. É detalhado. Com manequins. Evidamente vestido. A posição de condução. Ao longo dos anos. E é incrível. Como é que conduzia. Fangio e Farina. E como é que conduzia hoje. Sainz e Lando Nori. É que não tem nada a ver. Por acaso. Vou-te aqui deixar uma pergunta. Que é. Que achas que foram eles. No critério da malta que monta a estação. Que cai Sainz e Lando. Para representar a malta da atualidade. Pá. Porque. Não sei. Sainz. Não sei. Não sei. Sainz. Não sei. Sainz. 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 Não tens muito Fernando Alonso. Por acaso. Eu não sei. Como é que viste. Mas na de Londras. Não há muito. Fernando Alonso. Não sei. Pode ser algo territorial. A gente também não sabe. A gente também não sabe. A gente também sabe. É verdade. Ah. Pronto. Aquela sala. Não. Não dando mesmo mais power. No início. Lá está. Tinha a cena dos miúdos. E com isso. Também tem lá. Artigos. Depois. Associados ao. Sim. Do que se escrevia na altura. Sobre. Tem lá uma coisa muito gira. Do Hamilton. Que é o cart dele. Sim. Essa parte. Também está. Está muito. E o fato. E o fato. Mas pronto. O cart. Eu fiquei mais a olhar para o cart. Porque é aquilo. Estás ali. Um fato. É fácil. Agora eles foram. Buscar o cart. Está ali também. O cart. Pendurado. É verdade. Está. Está muito correiro. Lá está. Tem uma data de vídeos. Ah. Fala-se também. Do valor da família. Na carreira deles. E tudo. Pronto. É ali uma sala. Mesmo. Diria. Muito completa. E lá está. É uma sala. Em que consegues. Eu não vou dizer. Perder tempo. Porque. Quem vai a isto. Não está. Não considera isto. Uma parte de tempo. Sim. Está a perder tempo. É uma sala em que gastas. Tempo. Que. Ficas ali. À vontade. Uma hora. Mais. Sim. É uma sala muito dedicada ao piloto. Do início da carreira. Até. Não é ao fim da carreira. As rivalidades. Que é quando estás no topo. A carreira. Exatamente. É um piloto topo. É que acaba a fazer parte de algum tipo de rivalidade. Portanto. Sim. Nota. Nota. De destaque. Eu achei interessante. E acho que é plenamente válido. Até porque salvou duas equipas. E tirou toda uma escola. O destaque dado à academia da Red Bull. E ao senhor entretanto já falecido. Didi Matacites. Que lá está. Salvou duas equipas da falência. A Jaguar transformou-a na Red Bull. A Minardi transformou-a na Toro Rosso. Alfa Tauri. E é ele o ideólogo também por trás da academia da Red Bull. Por isso. Tem destaque. Não é um grande destaque. Mas tem destaque. O destaque minimamente de Marcelo. Pronto. Esta sala. Foi a minha preferida. Pronto. Thumbs up. Também. Thumbs up. Olha. 10 e 10 para esta sala. E depois passamos para uma sala que tem duas preciosidades ao centro. É a verdade. Uma mais que a outra. É a verdade. Confirmo. Ah. Quanto. São dois carros campeões. Por isso em teoria. São dois carros campeões. Mas um deu-te tudo e tu viste tudo o que ele tinha para mostrar e continuas a ver. O outro. Fica só na tua imaginação. O que é que mais é que ele te podia mostrar. É verdade. É verdade. E aí é uma sala que faz um bocadinho a comparação da história do material e do carro. Porque... Não é spoiler. É um... O Vendor. O Vendor. O que é um Vendor? O que é um Vendor? É o Mercedes W8? Se não me engano. Salvo esse. Tinha uma altura que era parecidíssimo. E... Salve melhor olho. Era o MT44 da McLaren. Salve melhor olho. Estamos a ver-nos a crítica. Se alguém já estiver e nos quiser corrigir. Opa. Estejam à vontade. Porque a gente... A gente é isto. Mas a gente já não decora tudo. Já não temos que ouvir-te isto. Não, não. Não temos. Eu vou puxar aqui a tua nostalgia. Porque houve uma coisa que eu tirei foto e que também vai aparecer aqui. Que... A ti... Te apelou-te o lado nostálgico e por isso preferes a antiga. Sim. E... Foi. Lá está nessa comparação histórica. Asas da frente. De um McLaren. De um McLaren. Desta era. MP44. 45. 43. Por aí. Tens a asa do McLaren. 2008. 2008. 2007. Ou com que o Hamilton perdeu o título. Ou com que o Hamilton ganhou o título. É escolher. E tens uma asa mais atual. Do... Do McLaren. Pá. E aí é que se vê que os carros cresceram muito para o lado. Eu. Sendo só desista da era. 2004. 5. 6. 7. 8. 9. Virada do McLaren do meio. O lendário McLaren cromado. Mas pronto. São preferências. E também lá há asas traseiras. Há rodas. Há motores. Os motores é muito interessante olhar para as diferenças. O que é a tecnologia agora. E o que já eram os motores na altura mesmo ser componente híbrida. Mas que também eram gigantones. Também as outras lindradas. Está lá um motor salvo erro Renault Gordini. E está lá um motor Ferrari. Já desta geração turbo híbrida. Há volantes. Há peças de turbos. Há... Olha. Há uma coisa que ainda nunca tinha visto. Com tanta atenção. Que é o depósito de combustível. O saco gigantesco que lá estava. E que... Olha. Não fazia ideia que era tão grande. E ao mesmo tempo é tão pequeno. O que é que o pessoal leva. 60 e ideia ruídas. 60 e 65. 60 e 58. Por aí. E esta sala acaba... Há... Com... Dois vídeos. Há... Um deles. Agora não lembramos o outro também. O que estamos aqui. Lá está. Não se consegue lembrar tudo. Mas pelo menos um deles. Um deles. Dedicado às mulheres na modalidade. Já falámos aqui delas no passado. É só um apontamentozinho. Se calhar podia ter havido ali mais qualquer coisa. Mas já é bom ver ali uma parte. E... Sim. Como é quase no fim. É capaz de até ficar na memória das pessoas. Pelo menos a mim sempre me ensinaram. Quando queremos que há alguma coisa. Fico lembrada. É no fim. Tanta coisa. É deixá-la para o fim. Que é para ficar assim mais fresca na memória das pessoas. Portanto. E... Estou eu aqui a dizer. Ah. Podia ter mais as mulheres. Mas se calhar olhando para a forma como a exposição está construída. Que é um bocado... Querer mostrar a evolução. A verdade é. A presença mais... Não vou dizer relevante. Já tivemos dinheiros relevantes no passado. Mas mais vincada. Mais constante. É agora no presente. Portanto aí que se calhar faça sentido estar quase no fim da exposição. Porque estamos a modos que a seguir a história da modalidade. Se calhar não tens uma mulher na Fórmula 1. Pelo menos a fazer treinos livres. Daqui a pouco há 10, 12 anos. Mas se calhar nunca tiveste tantas mulheres a competir em esportes motorizados. Como agora. E não só na Fórmula 1. Para fazer ralis, resistência, MotoGP, superbikes. Mesmo sem ser campeonatos do mundo. Não precisam ser campeonatos do mundo. Europeus, nacionais. Se calhar estás numa era. Não digo imparável. Mas quase. Nunca tiveste tantas senhoras como agora a competir. Com motores. Por isso. Acho que faz sentido. Sim. E agora antes de irmos à sala. Talvez mais mítica. Sim. Pelas ocasiões que depois vamos apresentar. Vamos fazer uma curta pausa. Um momento publicitário. Jovem. Se tal como nós. queres partilhar com o mundo aquilo que mais gostas de ver e fazer. O Zencastr é o que precisas para ter ao teu lado. Esta maravilhosa plataforma fornece produção e hospedagem para podcasts de alta qualidade. Tanto de áudio como de vídeo. Tudo graças a um conjunto de ferramentas profissionais super intuitivas para produzir e gravar e publicar o teu conteúdo num só lugar. Consegues até separar os áudios individuais para dares aquele upgrade ao teu conteúdo que o teu público tanto aprecia. Incluindo os haters. Ouuuum. Ser criador nunca foi tão fácil. Publicidade feita. Chegámos à sala mais escura ali do sítio. E porquê a mais escura? Porque só havia uma coisa para mostrar. E ela merecia todo o destaque. Portanto, há uma vitrine iluminada no meio de uma sala escura. Com ecrãs a mostrar os acontecimentos que levaram ao conteúdo daquela vitrine. O carro, ou melhor, meio carro de Garajá. É verdade. É uma sala que resume quase 75 anos de evolução principalmente na questão da segurança. Porque o carro, o carro não, mas o Garajá ainda ter saído vivo daquele carro, é se calhar a prova de que foram 75 anos que evoluiu bem. O carro é daquelas salas que merece que se olhe muito tempo para o carro. Porque há coisas que são inacreditáveis de olhar para o carro. E ainda lá estarem. Ou de ainda estarem pouco desfeitos. O volante está lá. O volante esteve a arder. O carro está carbonizado, mas ao mesmo tempo consegues ver ainda resquícios do que estava pintado no carro. Sim, 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 sim. E perceber que tudo aquilo durou imenso tempo no fogo. E que o Romano Garajá saiu de lá vivo em 2020 no Grande Prémio do Bahrein. E só deixou uma bota para trás. E só deixou uma bota para trás. E ainda espreitei a ver se vi alguma coisa lá derretida. Porque por hoje já fiz a piada quando a exposição abriu a primeira. Vejam lá se a minha bota ainda aí deve estar. Mas sim. E é a sala basicamente sobre a segurança. Tem alguns vídeos depois também sobre o momento e sobre a segurança. O que a FIA tentou puxar para cima sobre segurança ao longo destes anos todos. Max Mosley foi um homem que tentou ao máximo puxar pelo lado da inovação na segurança nas corridas. E na estrada também. A FIA faz imensas atividades durante os anos sobre segurança rodoviária nas estradas. Acho que é a mim que vi o momento e que pareceu-me eternidade aquela sala marca. Porque eu lembro-me perfeitamente de estar a ver a corrida. E o momento em que se dá a explosão e que os comentadores começaram a reagir. Pareceu-me eternidade. Mas eu hoje se for a ver a repetição foram para aí 2 segundos. E depois é todo o momento em que de suspanso. Porque não estando-me habituado a ver coisas daquela. Principalmente na Fórmula 1 e a forma como decorreu. Eu pensei sinceramente. Olha, já foi. Fique. Faz a sua alma. E o que é facto é que as imagens e tudo o que sucedeu o acidente é absolutamente extraordinário. Do ponto de vista da segurança. Eu não acredito em milagres. Aquilo é um milagre da tecnologia e um milagre da evolução. Essas sim, para mim, fazem milagres. Acho que é perfeitamente justa e bem organizada aquela sala. Porque aquele carro resume tudo. O alvo. A sala de segurança. O facto do depósito ser desenhado como é desenhado. O facto do carro ter que se partir ao meio. Tudo. Tudo o que está lá. Está resumido naquela cidade. Estamos a. Para aquela ação. Se calhar vou ter que dar 9 e 10 à anterior. Que tinha dado 10 e nero. Que é porque ter dado 10 a esta. Então não dá 10 às duas. Porque esta. Lá está. É tu que já resumiste tudo. E a forma como desenham a sala. Não é preciso meter lá mais nada. A sala é simples. Mas com tanto peso. Com tanto significado. Com tanta informação. Mesmo sendo só. Aquela vitrine. Sim. É verdade. Está muito bem feita. E acho que é uma boa forma de terminar a. Exibição. Porque depois. O que temos a seguir a isso. É assim. É aquela parte em que a malta está. Já é mais para a fotografia. Mais para a fotografia. E para voltar um bocado à realidade. Depois ter estado ali tão. Tenso. Tão mergulhado naquela exposição. Ao longo de. Sei lá. Duas horas. Duas horas e tal. Nós estivemos ali. Mais ou menos. Duas horas e meia. Sim. Tens um tempo de entrada. Mas não tens um tempo de saída. Ninguém nos expulsa. A não ser ao fim do dia. Mas nós também não experimentámos tal coisa. Portanto. Pois. A seguir ao carro do Gorojan. Vem. O momento. Em que. Alguém que organizou aquilo. Deve estar muito irritado. Porque agora está lá o Logan Sargent. E o gajo já não é piloto. Pois. Formou um. Resumindo. Ou seja. Resumindo. É uma sala com fotos dos pilotos. Sim. Mais ou menos. Exato. Se não tem os calcanhares mesmo na zona da linha do chão. Porque daí se não estão mesmo mesmo em tamanho real. Ou melhor. Se calhar tem também em real. Não é para nós nos podermos pôr ao lado. E dizer mesmo. Ah. Eu fico assim. Sim. É verdade. É verdade. Mas mesmo assim. O Tsunoda é. E eu. Taca. 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 Aqui. Olhem. Cada um ter uma foto com os seus pilotos. E procurámos um que tivesse assim. Consenso. Sim. Só podia ser um nome. Só podia ser o rei das penaltis. Sim. O homem que vai acabar em teoria a carreira na Fórmula 1 este ano. Não há muito. Este ano a acabar a carreira na Fórmula 1. Ai não. Não há. Se nós dissermos só assim. Ninguém sequer sabe de quem é que estamos a falar. E é um homem que já tinha acabado a carreira na Fórmula 1 no passado. Mas houve um senhor que fala alemão. Italiano. Que teve que o chamar. A dizer. Puta anda cá. Tenho uma cena para ti. E pronto. Acaba assim a exposição. Não é? A seguir. Sai-se para o simulador. E a malta. Se comprou bilhetes para o simulador. Pode comprar na hora. Pode ir dar umas voltas. Pelo menos tentar fazer umas voltas. Sem sair dos limites de pista. Eu saí sempre. A minha melhor volta mesmo em tempo. Eu estava tão contente. E na última curva. Volta apagada. Só que o meu problema. É que eu fiz um 37. Um 37. Um 37. Nenhuma volta foi válida porque se ultrapassou os limites de pista. Não há uma única volta que eu tenha ultrapassado os limites de pista. Que se transformasse em ganhos de tempo. Pois. Não mesmo. Mas pronto. Também não aconteceu mesmo. Outra coisa que aconteceu é. Eu sou aquela pessoa que só tem o comando da Playstation para jogar. E agora acho numa teste. É uma teste voltar ao meu comando. Depois de estar ali a dar 5 voltas. O set profissional da Fanatec. É. Belíssimos pedais. Gostei muito daquilo. Banquinho ajustável. Sim. Dá para conduzir em manual ou automático. Manual não que é manual. Sim. Sim. Automático ou automático. O próprio banco também. Tinha ali. Ponto. Sim. Para abrir o carro. Ele era muito imersivo. Sim. No entanto. Para mim tinha uma falha. Acho que tinha sido muito mais giro. Se pudéssemos correr uns contra os outros. É verdade. Mas se calhar. Porque tu estavas lá nas tuas voltas. Eu estava nas minhas. Em vez de estarmos a correr uns contra outros. Lá está. Mas se calhar queriam poupar pessoas à vergonha. Não. Então. Aquilo era feito. Eu não estou a dizer. Nós coquermos contra toda a fila de. Pessoas que estão no Simulador. Porque aquilo era uns 10. Acho eu 10. Sim. 10 ou 12 por aí. Exato. Não estou a dizer assim. Mas. Já que eles até nos pediam o nome no inicio. E tudo. Para nos porem. Era tipo agrupar. Olha. Estes planos aqui. Começaram juntos. Jogam juntos. Jogam juntos. Pronto. Olha. Mesmo assim gostei. E agora não me apetece voltar ao meu comando. É uma tragédia. Porque aquilo era da Fanatec. Ou o que é que é. O senhor disse que era muito caro. É muito caro. Mas olha. Se quiserem um vídeo de uma review. Para a gente. Pode chegar aqui um acordo. De valores. Vocês financiam um simulador da Fanatec. O que é que é a moda do Huawei. Llegou. Sim. E a gente experimenta. E pronto. César. Tentar não destruir. Mas foi pronto. Nota para o Conselho de Segurança. Que nós não fizemos em prática. Mas o homem diz que. Para os fãs da Fórmula 1. Ou merchandising. Pequena ou do Arena. A gente não foi lá porque não tinha tempo. Se lá forem. Vamos? Divirtam-se. E se gastarem muito dinheiro. Não digam que é a nossa causa. Não peçam a nós contribuições. E na onda das recomendações. Mas há lá uma parte também da exposição. Que recomenda irem ao estádio do Tottenham. Onde podem encontrar um circuito de cartas. Sim. Para irem fazer a vossa parte. Também não fomos. Não em simulador. Mas em carro. Pronto. Talvez numa próxima. Que isto também. Olhem. Somos pessoas humildes. Não dá para gastar em tudo. Porque se dessa tinha comprado a t-shirt do Senna. Exato. Foi. Mas pronto. Acho que é basicamente isso. Na loja. Pronto. Eu já disse o que é que tive direito. Em termos do motion eyes do VIP. E depois. Trouxe. Uma bela caneca. Que acho que fica muito ligada ao nosso podcast. Que é uma caneca box box. É verdade. E dois postais. De dois circuitos. Em que Charles Leclerc ganhou este ano. E portanto. Que me faziam sentido. Tu. O que é que trouxeste? Esta caneca. Da exposição. Também tenho uma caneca igual a tu. Trouxe uma caneta metacatita. Que não tenho aqui agora. Toda a fã. Um ímã para pôr no frigorífico. Ah pois é verdade. Trouxe um ímã. Esqueci-me. Trouxe um ímã também. É verdade. Sim senhor. Que eu também sou como tu. Porque os ímãs saem aqui para o frigorífico. E trouxe duas camisolinhas. Da exposição. Que são bem giras. Também não as tenho aqui. Mas olha. Vão lá comprá-las. Para verem como é que é. E pronto. E que eu me lembro. Não comprei mais nada. E está bom. Porque é libras. Libras é caro. É libras é caro. O material é caro. Em libras. Puto. Aí. Para cima do Bede Guides. E pronto. Foi esta a nossa apreciação. Miguel já disse que dava 9 em 10. 9 em 10. Acho que as regalias 20. Podiam ser mais. É isso. Vou pontuar da mesma forma. Porque houve mesmo. Pá. Eu ficava lá mais tempo. Se calhar. A ver mais detalhadamente ainda as coisas. Acho. Acho que falta. E também. Uma sala de pilotos. Uma sala de história. Acho que falta. Uma sala. E aí. Na minha opinião. Acho que era marcida. Sobre os únicos. Deis pilotos. Que têm servido. Sim. Há bocado. Falei do Alonso. Por causa da longevidade dele. Sim. Eu falei do Alonso há bocado. Mas a verdade. É que também notei um bocadinho. A falta do Schmacher. Sim. Porque. É um piloto. Pronto. É um piloto que eu gosto bastante. Foi com o que cresci. Ou seja. Se puderem a Ferrari. É porque havia um senhor de vermelho. No pódio. Claramente. Agora está difícil. Mas pronto. É. Pois. E há Milgan também. Com os seus sete títulos. Ou seja. Os dois donos. Os sete títulos. Que realmente mereciam ali. Uma. Uma salinha. Pronto. Se calhar não havia espaço para mais. Não sei. É pá. Pois. Pode-se dar isso mesmo. Até porque estes dois. Se não me falham as contas. Têm 20%. Quase. 20% dos títulos da Fórmula 1. 14 em 75. São muitos títulos. São muitos títulos. São muitos títulos. Portanto. É isto para a nossa review. Agora. Está na hora de darem like. Subscreverem. Comentarem. Seguirem-nos no twitter. Ativar o sininho. E juntarem-se a nós na fantasy. Sim. Está quase a acabar. E a gente vê-se no próximo episódio. Exatamente. E ponham-se finos. E agasalhem-se meio frio. E... Mandem dinheiro também. E é isto. Olha. Fiquem bem. Até ao próximo episódio. Tchau rapaziada. Já só falta o carro do Magnussen. E a sala dos pilotos. Do Magnussen? Do Grosjean. Do Grosjean. Agora deixava de ser Magnussen no episódio. Dona-bis. Não nada disso. Não nada. Não nada. Não nada. Não nada de nada. Não nada. Tenho altamente!